Olá, excelente noite para você que acompanha a TV Semana. Está no ar o Semana News, o seu telejornal diário com as principais notícias de Caratinga e região. Você vê agora imagens do centro de Caratinga, aí também a BR-116 no sentido terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos. Eu sou Tereza Xavier e a gente começa essa edição falando de um acidente ocorrido hoje pela manhã em Serra da Piedade. De acordo com informações obtidas no local, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu um outro carro. Por volta das nove da manhã desta quinta-feira, um grave acidente foi registrado na MG 474, estrada que liga Caratinga à Piedade de Caratinga. Um veículo Nissan, placa de Vila Velha Espírito Santo, conduzido por Rogério Vanderlei Lopes, de 38 anos, descia a serra quando rodou na pista e bateu em um Uno Mille, placa de Piedade. O motorista do Uno, o taxista Joel Luiz Gama, de 48 anos, nada sofreu. Rogério estava consciente e foi socorrido pelo bombeiro civil de Caratinga. Renan Jordan presenciou o acidente. O pitmetro passou logo ali embaixo, a gente vinha devagar, só viu quando a poeira levantou aqui, parece que o carro branco perdeu o controle aqui na curva e colidiu. Estava subindo, a gente tinha acabado de me ultrapassar, estava tudo normal, uma viagem normal. Renan falou da demora da chegada do socorro. Nossa, demorou demais da conta, fiquei revoltado, porque eu cheguei, pensava que todos os dois tinham morrido aqui, aí eu pensei, eu sinalizava ou socorria eles? Sinalizei, aí a gente tentou ligar, você até me ajudou, e demorou uma hora, acabou de sair daqui. Tem uma hora, cara, não existe isso, acho que tem que ter uma providência aí, na época da eleição agora. Vamos prestar atenção aí, votar certinho, gente. Não vamos só olhar deputado que está vindo de fora aí e querer levar nosso voto, não. Porque eu não culpo o bombeiro, não, eu acho que eles não têm culpa, eles não têm dinheiro. Pode uma pessoa ficar uma hora dentro do carro aqui, dentro de Caratinga? Não cheguei a ver, não. E o que eu vi foi a poeira levantando aqui, que ele bateu na pedra aqui, e todos os dois acordados dentro do carro. O subcomandante Robson Martins falou do estado de saúde do motorista e justificou o atraso da chegada do resgate. A gente foi acionado aí há pouco tempo, e ao chegar no local, nos deparamos aí com o senhor Rogério, consciente, com algumas lesões no crânio, corte contuso, e reclamando, queixando-se de dores, somente na região da cabeça. Adotamos os procedimentos, fizemos a retirada com o equipamento chamado CAD, para preservar a coluna da pessoa. E esse procedimento foi feito com total segurança pelos bombeiros, ressaltando que logo de imediato a gente já deslocou para o local, de imediato a ocorrência ser repassada para a gente. E foi feito esse procedimento de remoção da vítima e encaminhado ao plano de atendimento municipal. É notório aí de toda a cidade que a gente só está com uma ambulância, por enquanto. Já está sendo providenciado outros veículos de emergência, e a gente se encontrava em outra ocorrência. Então, logo de imediato que a gente ficou sabendo, nos deslocamos para o local, mas devido a gente já estar com essa ocorrência em andamento, com a vítima já dentro do veículo, uma vítima aí de... ela passou mal em casa. Então a gente teve que adotar esse procedimento primeiro lá, para depois estar encaminhando aqui. Mas o quão rápido a gente veio para estar resgatando aí a vítima. Ele apresenta corte contuso na região da face, do crânio, e aparentemente lesões aí no membro inferior direito. Está consciente? Está consciente, sabe nome, idade, respondeu tudo. Então ele aparentemente está consciente. O motorista do outro veículo já estava mais tranquilo, ele fechava-se de dores, foi encaminhado aí ao ponto de atendimento, junto com a vítima do outro veículo. E um casal morreu em um acidente de carro, ocorrido no quilômetro 27 da BR-474, próximo ao distrito de Conceição do Inhapim, em Aimorés. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor de um veículo Gol, que seguia sentido Conceição do Inhapim, tentou ultrapassar um caminhão e colidiu lateralmente em uma Kombi escolar, que transportava alunos para a faculdade de Aimorés. Com o impacto da batida, o casal Geni e Erquias Lopes não resistiram aos graves experimentos e morreram. Os dois eram moradores da Vala das Viúvas, localidade próxima do acidente. E o motorista da Kombi e quatro passageiros ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Aimorés. Já o condutor do caminhão fugiu e se apresentou à Polícia Militar de Ipanema. E o trágico acidente que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, também seifou a vida de um valadarense. Geraldo Magela Barbosa da Cunha era piloto e atuava como copiloto no voo que levava Eduardo Campos. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, 13, após o avião tentar um pouso e arremeter por causa do mau tempo em Santos, litoral de São Paulo. Sete pessoas morreram, cinco passageiros além da tripulação composta por Geraldo Magela e o piloto do avião. Ele era carinhosamente chamado de magelinha pelos familiares e amigos mais íntimos. Era valadarense e completaria 45 anos no dia 15 de setembro. Casado, ele deixou um filho de quatro anos e a esposa que mora nos Estados Unidos e está grávida. Lamentável. E uma cédula falsa foi repassada num comércio de Caratinga. A soldado Vivian Lopes falou sobre a ocorrência. Soldado Vivian, como se deu a sua ocorrência de nota falsa no mercado? A polícia militar foi acionada onde uma comerciante teria repassado a informação que dois jovens terem ido até seu comércio, feita a compra de um relógio no valor de 20 reais. Os dois rapazes então pagou a mercadoria com 100 reais, ela devolveu o troco de 80 reais. Passado algum tempo depois, ela percebeu que a nota de 100 reais era falsa. O primeiro passo é acionar a polícia militar e é importante repassar as características da pessoa que repassou a nota. Antes de tudo, é sempre importante fazer o boletim de ocorrência para que assim a polícia militar possa prender os infratores que cometem esse tipo de crime. Muitas pessoas às vezes vão fazer um pagamento e entregam a nota dobrada e o comerciante pega sem observar. O comerciante deve ter mais atenção? Com certeza, é sempre importante. A primeira pessoa que vai conseguir visualizar se a nota é falsificada ou não é o comerciante. Então é sempre importante conferir as notas. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver. Polícia Civil prende mais um suspeito de participação a um assalto em uma agência bancária do Bradesco em Inhapim. Polícia Civil 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 Polícia Civil